Música Oi titio Titio eu vim pro recrutamento Rapaz recrutamento Tá off hoje Por que tá off? Mas me falaram que tava com vaga Pra kid Falaram pra mim Fali pra cima O titio falou pra mim que só tem kid Ele falou pra mim que vem pedir emprego Rapaziada vocês que é liderado O que? Oi titia Eu vim pedir emprego Oh minha filha menor aprendiz A gente não tá pegando ainda Oxe mas me falaram ali pra cima O titio me parou Falou assim pra mim que só contratar kid Era pra mim vir pedir emprego Que isso meu bem Como é que faz? E aí Iago o bel é teu Eu vim jogando porra Quantos anos você tem? Eu já sou mocinha Eu já sangrei Mas quantos anos você tem? Eu tenho Eu tenho 16? Não pera Eu tenho 17 Não 18 Aí você já encontrou um VO Porque você já não sabe que idade você tem Não Eu sei a idade que eu tenho É 17? Você falou 3 idades Não Eu falei uma só Eu falei uma só Não É porque É porque eu tô tentando É que Eu tô com Eu tava digitando o número telefone Eu tava falando telefone Mas ela tem 17 Ela tem 17 17? É Mas eu já sangrei Eu já sou mocinha Eu sei Eu sei fazer Eu sei fazer Popopopotententente Tio Você quer ver eu fazer Popopotententente? Que isso? Que isso? Eu sei Eu sei Eu quero fazer Tatatatatata Do que você tá falando? Não sei o que você tá falando Não Não Eu sei fazer Tatatatatata Quer ver? Ah Assim ó Que isso? Que isso? Que isso, cara? Ai eu sei fazer Popopopotententente Eu posso ser contratada Já? Por isso eu não esperava Hein, família Quem? Quem que te deu Isso daí? Isso o que? Eu não sei Do que você tá falando Caraca Eu posso ser contratada Então A gente não tá pegando O menor aprendiz agora Que nem a tia tia Carol falou Puxa, puxa Que puxa Nossa Eu não tô certo Em lugar nenhum Ninguém me quer Ninguém me quer Eu vou me tacar da ponte É sua culpa, tá? Você vai ver meu corpo No jornal Você vai lembrar Que você não quis Me contratar Que isso? Não fica assim não Ó Vamos fazer assim ó Você vai Aí quando tu tiver Realmente 18 anos Aí tu volta Que daí a gente Pega você Tá bom Quanto tempo Pra você fazer 18 Daqui 5 anos eu volto 5 anos? Acabou Foi curado Vários invejosos Querem atrasar o meu lado Sei que